E aí a começando mais um vídeo vão tomar aquele enquadro agora que ia direto na favela fazer uma parada não só o carro de uma engasgada aqui do tentando avançar aqui mas não vai entrar na favela tem mais perigo não tá pacificada pode crer pode ficar tranquilo calma ele dá uma agarrada aqui é barro aqui o problema é esse doutor será que empurrar resolve aqui carai vai seu trouxa empurra meu carro aí vai acho que vou ter que sair do carro aí poder empurrar não deixa eu ver aqui doutor calma aí deixa eu ver se eu vou conseguir aqui vai ae carai acho que agora tá bom doutor calma aí calma aí deixa eu ver se vai ligar aqui calma aí seu trouxa empurra meu carro meu vai seu cabaço do carai cadê calma aí ae 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 tá indo aí doutor valeu doutor carai bando de trouxa do carai meu carro agarrou porra nenhuma ali não mano eu dei uma parada porque eu vi a polícia mano nossa eu tenho que vir aqui gás porque começando já mais um vídeo inscreva naquele lá de se inscreva naquele like é fora deixa aquele lá que escreve no canal ativo sininho a parada é o seguinte mano como eu fiz aquele trampo ontem eu perdi um trampo lá eu não consigo entrar na rádio aqui que todo mundo acessa mano então tem que voltar aqui na favela e pegar a parada ali velha assim não tá entendendo que que é mano é isso aqui ó tá vendo ali emprego tá pescador ilegal então eu tenho que botar ele como membro daqui da da vk para poder ter acesso aquela sala que eu converso com os caras vou ter que devagarzinho aqui a favela tá pacificada tio cara falou tá falado né mano policial cabaço empurrou meu carro trouxão do carai vambora aqui velho não sei o que a gente vai fazer hoje não mano eu a eu tô querendo fazer o que mano e lá nos caras que estão pegando peixe roubar eles mano que que vocês acham a ideia interessante tá ligado porque tipo assim a gente não vou não vai pescar não vai fazer nada mas a gente vai lá e pega a parada dos caras mano eu vou passar direto gás porque eu acho que pode ter polícia fitando aqui de cima tá ligado para não dar merda eu vou passar direto mano porque tinha que entrar aqui nessa paradinha aqui então eu não sei o que que tá acontecendo aqui na favelinha se tem alguém em cima então tá de bem boa vambora dá o papo que você querendo tem que matar um cara ali porque eu tô aqui na cidade aqui onde você tá mais ou menos eu vou por aí tô aqui na festa mano não pode explicar aqui não vai lá para a Groove lá demorou voltando aqui gás parece que esse trouxe tá querendo pegar alguém mano parece que esse trouxe tá querendo pegar alguém alguma coisa aconteceu eu não tô sabendo vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada vamos ver o que esse idiota tá querendo o celular tocando BH tá me ligando mano alô e alô não dá mano não dá não dá para entender celular não velho sei lá deve ter algum problema um copiou o celular do outro não perdeu o número é isso aí tio celular que não funcionar não funcionava agora não tá funcionando mesmo para de me ligar por que é burro vambora vambora deve ser aquele trouxe ali aquele carro ali né deve ser certeza ó carro de idiota vai para lá e para cá não sei que tá me ligando eu sou idiota eu sou eu ué pô se parece burro mano tô falando mas o meu número não tá funcionando velho parece mula não falei ontem mano todo mundo tá com o mesmo número esqueceu caralho vem aqui atrás vem aqui atrás vem aqui atrás aqui ó eu tô na favela eu tô aqui atrás da minha casa aqui eu tô aqui no carro mano tô aqui no seu carro mano tô aqui no seu carro não tô de carro não o idiota não você não é o o oi vocês não conseguimos buscar não mano vem correndo calma aí falei 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 tem que pegar né mano tava lá na praça lá com a minha namorada ontem né mano vai tá chegando lá e vamos vagabundo calma aí 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 vai de novo mas tava na praça com seu namorado e aí o que que é é aí chegou um maluco lá tá ligado começando em cima dela entendi legal mano realmente uns dois socos na boca do cara né aquela potência de desmaiu o cara do nada eu não sei como o cara chama um camarada me tem uma facada no meu último camarada dele tá ligado mais um tá ligado acordei tá ligado tava lá os dois lá na HP tá ligado salvei a cara dos dois aí mano na minha memória sei quem é tá ligado e você sabe que vocês estão por aí agora sei sei eu peguei um ele esse cara aí pode Mago Gava o cara que deu em cima é o qual o nome Mago Gava Mago é mano esse Mago aí esse Mago aí vai dar ruim mano esse Mago foi o cara não 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 esse Mago aí era o cara que ia tomar aqui embaixo a Grovo você esqueceu aquela vez e aí eu sou aí eu deixei ele livre tá ligado mas só que agora ele é do motoclube lá mano cara a mano tem carro não cara me deu uma facada para matar mano eu peguei uns contatos aqui que tão forte mano então mas aí que tá qual os contatos você pegou aí os cara tem muita arma mano mas quem é que tem muita arma aí só um minutinho que eu vou falar com eles aqui que pediu me falar aqui para mim quem é quem é quem é que tem muita arma que você tem os contatos mas nós contatos mas quem carai tá ligado tá ligado é ligado é os cara que vende para nós tá ligado ué quem vende para nós é a mafia exatamente exatamente então vamos lá vou dar o problema você pode dar um fica esperto hein porque esse cara aí é lá da da mecânica lá da mecânica lá da do motoclube velho vai dar ruim isso aí hein guys o cara lá que ele lembra aquele Mago que eu soltei que ele tava tentando pegar a Groove a gente conversou lá e deixou ele livre ele que deu uma facada mano nossa a gente vai pegar esse cara velho é esse aí que sabe se quiser pegar a gente pega mano o cara que eu quero matar só vocês nossa meu deus esse cara esse esse daí tá pedindo vamos atrás mano vamos pegar calma aí calma aí calma aí mas cadê esses cara mano tem que vim esses cara que eu não sei quem é porque você tá falando somente quem tá falando rádio aqui eu já te explico tudo tá 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 vamos ver vamos ver a gente vai atrás desse cara mano nossa velho já cara é trouxa que eu tô molhando a facada mano tá recuperado já né pelo menos já tá tão sei tá toda safe já tchau vambora gás vambora vambora vou encontrar esse cara tio na tesla se for um tesla preto eu acho que é um cara que eu venho de ontem acho que não é ele não aonde que você tá mais ou menos na favela mesmo na frente da favela meu deus mano acho que a gente a gente vai passar perto da favela demorou a gente vai passar perto da favela faz o seguinte então calma meu deus é o idiota não responde calma aí ô mal calma aí onde você acha que é bom onde você acha que é bom é que tem um trouxa aqui ele tá falando no rádio não me ouve não bar 5 mano você tem que falar tio aqui para me entender é os cara falou o seguinte mano os cara tem que assaltar eles acho que acho que eu não sei aí os cara tenta assaltar os cara da marcha tá ligado nós vamos lá cobrar agora a gente quer matar e os cara da marcha quer matar mais do que você já queria tá ligado então vamos lá então não fica então passa a espécie da 4 marca o bar 5 para mim por gentileza bar 5 isso vamos ver porra é lá atrás não é então tá de boa não vou voltar se eu falar um negócio com o camarada aqui então meu deus mano não tô entendendo nada jacaré fala aqui fala lá mano vamos dar uns retão nesse trouxa mano aqui ó para você aqui ó tá na reta aí esse idiota cadê tu cadê tu onde você tá eu tô na rua da fazenda tô correndo em direto tá tá mano fica no meio da rua não precisa tomar um na cabeça já filho hoje eu tô mal hoje eu tô mal para esse outro cara aí ó ninguém tá vendo ó ninguém tá vendo ó você é meio idiota você é meio idiota tá continuar correndo continua correndo pô tá fazendo cooperzinho massa aí tá de boa tá de boa mano prefiro entrar aí no carro aí não entra idiota tá trancado claro que não pô tá no carro pro cara o cara aí ó tava trancado não foi lá caralho aí tá travadão de tudo e a parada é o seguinte mal um cara outro da facada nesse trouxa aqui aí tirou a foto do cara e o cara tentou roubar uns caras da da marcha agora tá dando um jeito de tentar pegar esse cara e levar ele para um canto ali já era eu sei uma passaporte dele e eu tenho foto dele também tem uma informação boa uma informação boa mano tem um outro cara que outro cara eu já vi duas vezes um cara de AK entrando no carro e os cara e os cara de colete de colete de AK entrando no carro dele duas vezes já toda hora esse cara anda armado de AK todo de azul entendeu então já é outro também e você sabe onde que ele tá esse cara é mano eu sei o passaporte dele e eu tenho foto dele e também tem eu sei o carro dele é o investigador caralho exatamente mano eu vou jogar você desse penhasco aqui já hein trouxa vambora vambora vamos ver se a gente consegue pegar esse idiota gente vai ficar adivinhando o que você tá fazendo não idiota tem que esperar o que vai mal ficar meia hora o cara chega ele entra nós vamos entrar lá com os caras tá ligado ah o cara vai chegar lá o cara que tá quer pegar é ele vai chegar e vai entrar no bar tá ligado nós vamos lá com os caras e vamos passar esse cara da puta ah e quem que vai levar ele um camarada meu aí tá muito fácil não tá não não tá muito fácil não isso não confio no rosto acho que não acho que dá para desenrolar isso aí tá vendo que tu tá me levando para enrascado esse trouxa do caralho quer ver velho o russo é aquele russo lá tá ligado tô ligado da rússia é exatamente deve ser o sotaque russo não não calma aí calma aí explica direito mano você falou que o cara era da máfia agora ele é do motoclube não o da máfia é o contato que eu peguei para matar o cara esse é o contato que eu peguei para trazer o cara entendeu tá e agora você vai levar para o russo que é o cara é do mesmo coisa do russo exatamente então você acha que o cara o russo vai deixar você matar o cara que é do próprio clube dele positivo porque ele quer entrar aqui conosco você tem semana você arriscado ah não 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 eu sei disso porque tipo assim quando eu fui entregar um carro ele disse que não é muito amigo dos cara lá porque os eles são eles são tipo dá mesmo bagulho lá mas são individual demais entendi entendi mano do céu vocês estão metendo um pouco vamos lá vamos lá é meio que um teste né mano porque se o russo por entrar aqui é mas se for errado nós três tá morto e aí negativo você tá ligado que tem muita gente muita arma envolvida com nós aí né nós estamos desarmados mas não é pouca coisa que tá com nós aqui não é pouca coisa não filho a gente não tem nada então tá desarmado não rapaz relaxa meu contato é eficiente seu contato é mano meu deus do céu velho relaxa eu já errei eu já errei muitas vezes mano por isso que eu tomei puto já carai calma legal isso aqui vai ser uma rascada tô vendo galera deixa eu ver se o cara vai aparecer calma mano eu não tô entendendo mais nada você foi um cara que tava levando o cara agora eu tô falando que tá tudo errado tá tudo errado vamos lá vamos lá vai o cara pode tá aqui paradão eu não sei quem é o cara tá ligado cara pode ser qualquer um desses idiota aí pá pode ser qualquer um desses que eu sei que tá bem o cara tá na moto tá aí como é que vai fazer a gente pode ir num local para mim pegar minha faz o seguinte não vou passar lá do lado e você fala com ele de boa não acredito que ele já vai falar falar o que mano está desarmado fala aí mano você tem que ter alguma garagem escondida lá no aeroporto para mim pegar uma pistola minha mano eu não tô entendo mano meu deus eu tô ficando doido aqui velho demônio cadê o cadê o cara quer te ajudar a porra porque ele não vem aqui armado mano eu tô ficando doido aqui mano parecendo que eu tô tô em um filme mano não tô entendendo nada carai tá bugando minha cabeça velho tá falando comigo tá falando com os caras mano dá raiva isso mano eu vou dar um corte aqui quando resolverem eu volto mano que eu não tô entendendo nada velho já volto é o que que acontece ó eu chamei o cara e o cara levou ele para lá agora enfim agora nós vamos lá ver se ele entrou entendeu ah levou lá para o local que vocês falaram a gente tá desarmado mas não é a gente que vai render não carol tá não mas os caras já rendeu lá então vambora vou passar lá na frente que vocês estão lá vamos lá ver se ele tá lá dentro não entro lá e começa a conversar com ele e rolar ele de boa não mas se é só entrar o cara armado lá render acabou é isso que vai acontecer né a gente que vai entrar é eles que vai entrar não é isso então vai fazer isso logo porra vamos passar lá não entendeu ai eles estão aqui eles estão aqui mano do céu os caras estão aqui velho a moto deles estão aqui tá vazia por que que você falou do carro? manda o mal entrar lá para ver se está lá mas entra lá dentro lá entra lá dentro lá de boa de boa de boa finge que vai tomar uma bebida alguma coisa assim rapaz um papai que esse farol cara aí mano eu já não tô perdido aqui velho não relaxa que a gente vai render os caras para conchecar joga essas uma você vai ver os caras chegando aí ó vai ter que vir rápido porra eles vão vir eles vão vir se esse cara tentar fugir você derruba da moto passa por cima acabou na frente aqui tá ligado tá a moto do vazia deles aqui então provavelmente entrou e aí mal volta aí E avisa aqui quem tá aí dentro. Um camarada que eles não conhecem pra ver se tá lá dentro mesmo. Tá lá dentro? Mano, eu vi o rosão ali e o russo. Não vi mais ninguém. Bora, bora, bora. Onde tá os caras chegando ali, mano? Tá lá dentro? Não! Tá lá dentro, mano? Acho que eles entraram num lugar errado. É aqui, ó. Tá porra, os caras chegam ali, mano. Meu Deus do céu, mano. Vou entrar aí pra ver o que que tá aí. Minha mãe do céu, velho. Cadê? Cadê? Ah, mano, fez merda, quer ver? Meu Deus do céu, mano. Jacaré é o bicho mais burro que tem, na moral, velho. Não tem como. O cara armou a parada e fez merda, velho. Não dá, velho. Tá de boa, tá de boa, mano. Meu Deus do jacaré é um animal, velho. Vou até sair desse lugar que dá merda pra mim, velho. Meu pai do céu, velho. Meu Deus do jacaré é o mais animal que eu vi na minha vida, velho. Meu pai do céu. O cara arma a parada e consegue fazer merda, velho. Nossa, velho. Calma aí, guys. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar esse cara ainda. Acho que ele tá lá no pia. Acho que os caras falaram que ele tá lá no pia, irmão. É, mano. E o que ele tá demorando lá dentro antes que o cara saia, velho? É, 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 idiota, porra. Você não sabe que bicho é idiota? Eu não tava entendendo nada. Agora eu já... Pô, parece que é... Nossa, velho. O raiva que eu tenho disso, mano. O cara é burro ao quadrado, mano. Já volto, velho. O cara tá lá no pia, tá ligado? É, nós vamos armar. Nós não conseguimos armar, não. Vamos arrumar os caras. Os caras vão por baixo cercando ele, tá ligado? Chegar lá, nós trocará o que der com ele. Dá um esculachado e mata o cara. Ué, então vambora logo, mano. Vão lá pegar a arma que eu tenho uns fuzils. Vão lá na casa lá. Tinho. Eu vou lá pegar aqui esse fuzil. Pegar um fuzil ali. Vambora, vambora. Vambora. Carai, que demora, tipo. Vambora, mano. Carai, demora toda pra resolver isso aí? Vambora, mano. Vão resolver isso logo. Vambora, entra na sala de herói. Vão lá buscar um fuzil lá. Carai, mano. Você conseguiu bugar minha cabeça de um jeito que ele vai dar ver, velho. Tem lá na casa. Na casa do Esquisita tem fuzil. Na casa do Esquisita tem dois acalados. Tem duas AK lá? Tem, tem. Eu tinha aguardado... Como a gente vai de AK, né? De pistola já dá o jeito, não? De pistola tem que ir no aeroporto pra buscar. Eu tenho na minha casa, pô. Tem dez lá. Ah, então tá de bom, então. Só tinha que ter o colete, né? Mas tá de bom. Os caras já vão estar lá esperando nós. A gente já só chega, conversa com o cara. Eles já vão estar posicionados. Rende e dá o jeito. Isso? Não, mas o negócio é que a gente tem que entrar antes, porque ele tem muita roda de fogo. Eles vão cercando por baixo, tá ligado? Entendi, entendi. Você tá indo, velho? Onde que é, caralho? Fala aí. Você parece que perdeu a cabeça, mano. Você tem que parar de dirigir, na moral, velho. Onde que é, direita? Vira direita, mano. Eu só vou pegar a pistola. Caralho, mano. Deixa eu dar o corte aqui. Vamos ter que aturar pro negócio. O jacaré tá meio burro hoje, mano. Bom, guys. Aí, pegamos umas paradas aqui. Pegamos arma, colete e os caramba, mano. Vambora, fi. Que a parada tem que fazer. Vambora, mano. A ver se é isso mesmo. Bora, 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 idiota. Possivelmente tem outras pessoas fora da MC ajudando eles, que eles mudaram de rádio pra outra frequência. Tem que ficar esperto aí, mano. Esse negócio tá meio estranho, hein. Tá estranho. Cuidado aí, fi. Bora, 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 bora. Esse negócio de bora, bora, você tá muito afobado, mano. Nossa, é que tá demorando o jato ali, ó. É, mas tá muito afobado, cara. Isso nem tá acontecendo, caralho. Claro que eu sei, pô. Isso tudo no rádio aqui, é. Mas você ouviu o que o cara acabou de falar? O que que ele mal falou? Ele não tá no rádio. Não, você nem tá no rádio. O cara acabou de falar ali que tem um monte de gente lá, que não é do Moto Zub. Ah, e eles trocaram de frequência esse cara do Moto Zub. Ah, você tá levando ele pra uma merda, hein, velho. Calma, velho. Você não vai entrar assim direto, não, fi. Não, com certeza não, fi. Claro que não. Não vai entrar na moral lá, tá ligado? Vai entrar na moral, caralho, gente. Vai falar primeiro, vê como é que vai fazer, depois e lá, fi. Vou entrar pra morrer, ó. Com certeza, com certeza. Meu pai do céu. O que que eu tô fazendo aqui, mano? Tudo por causa desse trouxa, desse jacaré mamador. Pô, olha na... Onde tá os caras? Tem uma na BM branca aqui. Qual que ele tá fazendo? Não tem que sair aqui pra fazer. Sim, sim. Tem uma na BM branca aqui, Coca-Cola. Mano, você vai entrar, velho. Ele já tá de máscritura, velho. Ele nem sabe. Ele... Ele já viu mais aqui, velho. Ele já viu mais aqui, velho. Falou pra ele, mano. Que eles estão aí, eles estão no cover. Aí você vai ficar andando aqui, com o carro. Será que é ele que saiu? Será que é ele que saiu? Será que é ele que saiu? Pode ter sido, velho. Vamos tentar pegar esse cara, pô. Será que o Jato realmente saiu, ó? Veio aqui sozinho, né? Ele deve tá escondido. Eu tive uns picos aí, mas alguma coisa me fala que eu arranco o carro aqui, né? Pai, o que que eu tô fazendo? Olha os caras correndo ali, quem é? Ah, olha os caras, olha os caras. Ah, tá. Tem ninguém pra lá, não, fi. Aí tem ninguém pra lá pra trás, não. Se tiver na água. Parece que eu tinha ouvido barulho de água. Pode tá aí embaixo, cê sabe, né? É. Quer dar uma olhada embaixo? Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Eles podem tá aí embaixo, eles podem tá aí embaixo. Vão lá embaixo, vão lá embaixo. Mas não tem aí a pé, né, meu? O que que a gente tá fazendo aqui dentro do carro? E esse L? Não tem L não, eles? É, ele também é nosso. Aí, tem que ver embaixo se eles estão ali embaixo. Pô, L, em vez. Nossa, mano, olha esse L chegando, tipo. Esse cara parece exército. Mano, eu tenho certeza que aquele cara... Que coisa, mano. Eu não tava com um pouco. Tá, porra. Vou descer aqui, foda-se. Vamos ver se não vai ter ninguém aqui. Coloca a outra máscara aí, ó. Ô, família. Se ele chegou aí, foi mais não? De boa, de boa. Não. É dos caras. Tem nada aqui, tem nada aqui embaixo. Tá tranquilo. Os caras de preto. Tem nada aqui, velho. Tá limpo aqui embaixo. Tem certeza que aquele cara do Motoclube que saiu era ele, mano. Puta, que pariu, velho. Aquele cara do Motoclube que saiu na nossa frente era o cara, velho. Com certeza que era. Você viu a moto? Qual que era a moto? Era a moto do Motoclube, aquela lá, mano. Aham. Sim, sim. O cara deve tá por aí, andando por aí, velho. Eu vi a moto saindo. Deve ser ele, era o único. Nossa, jacaré, meu Deus, velho. Hoje foi um tono mais burco aqui na minha vida. Vai, vai, vai. Cara, eu devia estar de parafal, velho. Vai. Isso, abre a porta para mim, seu chefe. Exatamente, mano. Esse é o proceder correto aí, mano. Cuidado que o cara pode estar em cima do telhado, essas coisas também. Fica esperto aí. Mas tem um helicóptero que eu poderia ter visto. Entendi. Mas e aquele cara que saiu? Por que ninguém tá atrás dele, mano? Ele tem um contato, né? Acho que o contato vai confiar nele. Ah, velho. Já tá me dando raiva, já, jacaré, mano. Fala com ele e não responde não, essa mula. Mano, por que ninguém tá atrás do cara da moto? Não, o que que aconteceu? Eu pedi para ele levar o cara lá no bar. Aí ele chegou no bar e falou que o cara não confiou aí. Vai, 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 vai. Vamos tentar pegar ele lá pela frente, vai. Olha aqui, ó. É o seguinte, se ele bater aqui, não bate. Ele não bate, entendeu? Cadê? 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 O cara tá por aqui, guys. A gente tá atrás dele. Sentido Marina, Sentido Marina. Sentido Marina? É, a gente pega o bar. Olha aqui, olha aqui essa porra, velho. Calma aí, calma aí, deixa eu ver onde que é. Cadê Marina, 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 Marina. Vai, 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 vai. Sentido Marina. Meu Deus. Sentido Prédio Jornalista. Sentido Prédio Jornalista. Cadê? Ah, sei. Sentido Joalheria. Ele tá dando fuga de um avesso de um helicóptero, esse cara é meio burro. Vai, 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 vai. É, ele tá brigando pela vida dele, Fica. Ele sabe que se pegar ele já era, vai. Sentido Joalheria. Vai, vai indo, vai indo. Passando em frente o bar. Ele foi lá na favela tentar pegar a Jules, tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Guys, ele foi lá na favela dos cara lá, tá ligado? Foi lá tentar ver se tinha alguém pra ajudar ele e desceu, mano. Aí os cara viu e tá atrás dele agora. Na mansão, na mansão. Na mansão? Na mansão. Na mansão lá em cima? Isso aí. Porra, mano. Ah, mas isso aí nem ficou mais no mercado. Nossa, mano. Vai indo, velho. Só sento perto. Tá bom, é isso? Não, agora eu tenho... Você tem que pegar esses caras, mano. Não vim à toa, não, Fica. É o quê? Na frente do campo de golfe. Campo de golfe na esquerda. Esquerda. Sentido P, sentido P. Então vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai. Você virou aqui. É o quê? Você vai ter base de defesa. Você vai ter base de defesa. Meu Deus, ouve o que a gente tá falando. Vai reto, caralho. Vai, mano. Vai, cara, é burro, mano. Meu Deus, mano. Eu tô a DP, eu tô a DP. Onde é que é a DP nessa porra? Nossa, atrás esquerda, 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 esquerda. Pô, ele tá indo pra DP, filho. Vai, vai, vai. Vira esquerda. Sentido Praça. Nossa, calma aí. Vamos tentar adivinhar. Esse cara vai voltar pra base dele, velho. Não é assim, é assim, é assim. Vira direita. Não, não, não. Ele já tá na praça já, porra. Já? Já? Pensei do Praça. Esquerda. O jornalista. Meu Deus, vou tentar adivinhar aonde que ele vai, velho. Onde que é o jornalista? Vai reto, vai reto, vai reto. Vai, 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 vai. Pode ir ali, o jornal ali, porra. Não, pera, vou mandar a localização aqui. Ele está na esquerda. Ali é aonde? Ele tá na construção, tá ligado? Mas é só ir na construção. Não, mas ele entrou na construção e eles cercaram ele lá, porra. Crente em mente. Ele tá na construção, tá ligado? Tá abandonando a moto, tá abandonando a moto e tá a pé. Demorou, demorou, demorou. Vai, vai, vai. Onde que é a construção? Olha ali, olha ali, olha ali. O L tá ali, olha ali. Cadê, cadê ele? Ele tá debaixo da ponte, eu acho, hein. Debaixo da ponte. Aonde, aonde, aonde? Debaixo da ponte. Vamos ficar a pé. Vamos pegar ele. Desce aí, porra. Desce aí, porra. Desce. Eles tão correndo aqui, nesse prédio aqui. Cuidado. Só tem um, né? Só tem um. Para, 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 para. Dá pra gente pegar ele aqui. Eu vou parar aqui, nós vamos a pé agora. Vai, 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 para, para. Ah, você é idiota, porra. Aí também não, jacaré. Separa e vai, porra. Caralho. Ele não passa a calcó reta, velho. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu tô caindo aqui. Meu Deus do céu. Não, não. Escrevam esse prédio aqui da. Calma. Vou tirar o sapato. Tantanis. São quantos, mano? Eu vou andar aqui devagarzinho, o cara tá por aqui velho, tem que ficar perto do jacaré que ele não passa em cal, mano, são quantos? Rádio 57.2, Rádio 57.2 Ó, tiro, tiro! Está em cima de vocês, está em cima de vocês. Tá, vai passando cal, passa cal. Tiro, tiro, tiro. Pegou, pegou, pegou. Não, atira, não, atira, é dos nossos, calma. Calma, 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 calma. Andar debaixo, andar debaixo, primeiro andar, primeiro andar. Está correndo. Primeiro andar. Atira, chique. Primeiro andar, aonde, tio? Que ele fala, que ele fala. Primeiro andar, embaixo. Prédio, onde? Prédio, prédio. Prédio, 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 prédio. Eu estou vendo o cara, mano. Aonde, onde? Fala o prédio. A polícia está dando em volta. Está dando em volta a polícia. Dois carros. Não tem problema. Não tem problema. Na causa da rádio, a polícia também. A boné branca é dos nossos. Estou tendo em cima. Caralho. A polícia vai botar a cara ali, mano. Meu Deus. A boné branca é de vocês, né? Não, não, não. A boné branca é ele. Não, 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 não. Mas... Quem é que está atirando? Está saindo em mim. Quem é que está dando tiro? Falei, filha, filha. Falei para derrubar, para derrubar. Está aqui, está aqui. Matei, matei, matei... O que é isso? Calma. Boné branca é eu, porra. Cuidado aí. Cuidado de tirar um no outro. Eu vou lá até cá. Eu vou lá até cá. Matei um. Calma, calma. Sou eu aqui. Boné branca é eu. É só dois, só dois, só dois, só dois, calma, calma, calma Tá aqui Tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? Mesmo? Era um de preto e um de azul, acabou, acabou Então, mano, cuidado que a polícia tá aqui em volta, velho Reune, reune aí quem tá aqui, reune O Focus dele tem? O Focus dele tem? Ele na rua Não Focus é não Tira na rua. O que é esse tiro? Mano, eu levei tiro, os caras estavam atirando, só que tá todo mundo com a mesma roupa. Tô perdido, velho. O que é esse cara aqui fora de colete? Já foi, já foi. De boa, de boa, de boa. Vão, vão, vão. Eu dei um tiro no pirão do Tess, né? Caralho, quase que eu matei o jacaré, mano. Vamos, solta, solta. Porra, e nós, e nós, e nós? Vamos sair com onda aqui. Calma, a gente não vai sair não, vamos olhar. A gente não vai sair não, ainda não. Alguma coisa. Acabou, eu subi aqui. E esse que tava de azul, que tava me atirando? É, era ele, já foi, já. Ele tava de fuzil? Tinha um de fuzil, um de pistola. Caraca, eu levei tiro, tá ligado? Eu não sabia se era de tiro. Eu acertei um monte de tiro, vocês viram, mano? Eu derrubei o cara, o cara ficou em pé, mano. Não entendi nada, mano. Eu também, eu acho que eu deitei cair alguém. É, o jacaré também ficou sambando, talvez eu seteia uma bala nele. Cuidado aí. Isalto, Saravás? Alô, Saravás. Tô subi no último andar aqui. Ô, jacaré, checa se é o cara, pô. Checa se é o cara. Eu não consigo tirar a máscara dele, mano. Eu não consigo tirar a máscara desse cara aqui. Tava no segundo andar, o velho. É, tem um caído aqui. É eu, é eu, o boné é branco aí. Tá do lado do corpo do azul. Tá. Bora, bora. Safe, mano. Pegamos o cara, hein, eu achei em gás. É o Edu que me atirou, então. Ele tava me atirou, mano. Cara, aí com a ajuda dos caras aqui, ficou bem tenso também, né? Tá, porra, mas pelo menos conseguiu manchar. O que tava contra mim tava de pistola. Não, o último tava... Sim, sim, sim. Ah, mas um me rageou de fuzil, esse é de os dois aqui. Fica esperto que a polícia pode estar olhando nós, hein. Eu ouvi dois carros delas passando, fica esperto. Relaxa, rapaz. Você com uma arma desse tamanho na mão tá com medo, rapaz. Não, o problema é tomar desprevenido da polícia, pô. Sim, sim. É, perdão, perdão. É um DM19, outro de chave de férias. Ué? Tem arma, cara. Negativo, negativo. É só o que me rageou que tava de fuzil. O dia do... Ué? Então por que que não achou o fuzil? Então não tem, não faz sentido. Tem um fuzil por aí, mano. Quaseado, é o seguinte, eu falei aqui, era o cara falso. Tem um cara aqui que chegou ali e me perguntou se eu queria pegar aquele cara ainda. Ele disse que ele tá lá no hospital, só que tem policial. Nem ferrando. Um cara não conseguiu fugir? Não, então era outro. Ele parou pra trocar tiro aí, esses doentes aí que parou pra trocar tiro. Faça ideia. Ué, mano. Será que correu de morador? Meu Deus. Não quero trocar tiro, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Qual o segundo andar que vocês estão, mano? Eu tô aqui, não vejo ninguém. Nossa, jacaré, você quase tomou-lhe uma, mano. Você ficou na minha frente, velho. Esse trouxa aí, eu acertei ele, ele caiu, mas levantou, velho. Acho que teve duas vidas, velho. Pra mim também, ó. Um informante meu falou que esse cara que tá lá, que é o cara que eu quero pegar, passou a informação que tem vários caras armados aqui nessa construção. Tem policial vindo pra cá. Porra, então eu vou vazando aqui. O que tem o menor da roubada agora é a polícia, cara. Você pode ter certeza disso. É, esse aí era o mais... Meu pai do céu, velho. Eu tô com os caras Rambo aqui, velho. Esqueço disso. O que a gente tem que fazer é que a gente saiba daqui lá pro hospital, porque aparentemente o cara tá lá no hospital. Estamos em hospital agora, Diego. Vocês querem entrar lá pro hospital, meter e pegar esse cara logo? Não, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer embaixo, onde tá a Tati. Ué, os caras que eram os machão tão com medo agora e entrar no hospital, caralho? Porra. É, bravo o caralho, a gente entra lá, mas tá de boa. Cuidado de ter carro aí. Tem um, pega caralho com os caras da CDI aí, ó. De casa. Tá aqui atrás daqui. Vambora, 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 mano. Conseguiu pegar os caras ali, tio. Do lado do corpo que eu matei, eu me matou atrás daqui da construção. Mano, tem algo errado aí, cara. Tem alguém passando informação pra esse cara, velho. Como que esse cara conseguiu sair daqui, mano? Não faz sentido, velho. E agora eu não troco ideia com ninguém de telefone aí, velho. Ninguém, ninguém. Não faz sentido nenhum, Jacare. Esse cara sai daqui e vive, hein, mano. Não, relaxa. Eu não peguei esse telefone. Com esse carro não dá, não, Jacare. Esse carro só quer errar. É, a viatura dá. Aquele naip, enfim. Tem que trocar, vamos trocar. Tem que trocar, fi. Tá tudo quebrado, mano. Não faz informação de ninguém, não. Vai na garagem lá. Na garagem que pega o meu lance. Na garagem que pega o meu lance. Meu Deus, é a caralho dirigindo a pior coisa que tem, guys. Caralho, guys. Acho que a gente pegou os caras errados, mas o idiota foi meter barro, tenta trocar o tiro com nós, mano. Aí é o osso, né? O seu informante, Visão. Ele veio na... Ele veio na... Ele veio na... Ele veio na outra comunidade ali e pediu pra ficar quase pra cá. Ou seja, ele tava querendo passar a mão em vocês, véi. O que é que ele te matou? O busco? É. Ele mesmo. Porra, aí meteu. O busco tá metendo louco, véi. O olheiro dele querendo meter o louco em nós, véi. Você acha que ele faria isso? Então, mano. Agora é um vídeo de mais ninguém, mano. Eles são uns bagulho muito estranhos, tá ligado? Tem que ver com o gozão. Nossa, como é que fala? Nossa... Você quer ficar a pé, não? Chegar de carro. Sai, jacaré. Tamo aqui, tamo aqui. Vamos... Já está... 10,99, vamos a pé. Vambora, vambora, guys. Vambora, guys. Achamos os caras ali, tio. Visão, avisa quando chegar na loja que a gente abaixa. De boa, de boa. Aí, mal. Calma aí, mal. Tá maluco, porra? Deixa o louco, tio. Vamos avançar, vamos avançar, vamos matar. Eu vou cair! Tá porra! Onde que é a loja? Não está longe ainda. Loja 14. Ah, sangramento alto? Não, mano. Ah, que merda, velho. Esse negócio não faz nem sentido, velho. Deixa os caras que estão armados fortes, que é chegar lá primeiro. Se alguém tiver um remédio, você vai ser uma boa, velho. Se alguém tiver um remédio, vou chegar por trás ali. Vambora, mano. Sangramento alto, eu tenho que render esse cara rápido, tá ligado? E os caras me levar para o hospital. Vamos entrar por trás da loja dele, vamos entrar por trás. Eles já estão aí? Estamos chegando. Já, 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 já. Vamos embora, vamos embora. Os caras estão aqui, mano. BMW, você? Sim, sim. Porta é nóis, porta é nóis. Vai, vai, vai. Prada. Quem aí? Porta é de quem? É nóis, é nóis, é nóis. Está na praia de moto. Nada em cima da loja, hein? Nada embaixo, nada embaixo. Dando fuga, dando fuga. Nada em cima de moto. Lá na frente, lá na frente. Vai, vai, vai. Dando fuga. Final da praia, final da praia. Está vazando, está vazando. Meu pai, como é que esse cara já sabia, mano? Parou, 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 parou. A borda, a borda, só rende. Mandaram de gozar, mandaram a localização. Volta para o carro, volta para o carro, jacaré. Vou mandar, vou mandar. Volta para o carro, volta para o carro. Traz cara na loja, o que é para fazer? Nossa, o cara conseguiu saber que a gente estava vindo, velho. Eu segui aqui. O jacaré, o jacaré, depois vê se alguém tem um remédio aí, mano. Porra, só cair daquele molhinho e já estou quase morrendo, velho. Bota a máscara aí, caralho. Alguém tem um... Ih, está aqui, está aí. Mandagem, um... Máscara aqui, porra, já. Pergunta o nome dele, pergunta o nome dele. Bora, vambora. Quem correu? Quem correu? Cabeu, vai, 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 vai. Vamos botar a máscara aqui, gás. Botar a máscara, porque... Vai que dá pra... O nome dele é Aracad, está estranho. Isso aqui é a rua, isso aqui é a rua. Deixa o Visão conversar com ele. Esse daí, ele é só amigo que fizeram merda pra gente. O Visão ir lá, mano. Claro, vai lá. Num Pia lá, mano. Ele que falou as paradas. Puta porra. Pô, talvez esse cara aqui seja cagueta, hein, velho. Então, é que ele está aqui, tira a mão de pé atrás. Ué, camarada, qual que é a fita? Ele está jogando por dois lados, eu estou achando. Mas o Visão tem que resolver com ele, Visão. Você está passando as informações, conta pra nós aí, mano. Beleza, posso abaixar minha mão? Porque se for pra morrer, eu quero morrer igual homem, irmão. Não é que mão pro alto, não. Não, não. Mão pro alto, não pro alto. Tem que saber aí qual que é a fita. Mas você passa a informação nossa pros caras, porque... Muita coincidência, irmão. Muita coincidência. Eu estou com um problema aqui, demorou? Vé. Só um segundo, só um segundo. Não, tranquilo, tranquilo. Vai na sua, tio. Eu estava pagando, então eu sabia que esse carro estava metendo o louco, mano. Porra, era pra estar em um lugar, não estar em outro, porra. Está metendo o louco, tio. Posicionei alguns, vai. Fica todo mundo moscando o sinal. Vou tirar o carro daqui, vou olhar pro final da roupa interior. Vou ficar em posiçãozinha. Vou ficar andando aqui, botou o... Vou ficar andando aqui, botou o... Vou ficar andando aqui, botou o... Vou ficar bem aqui, já esperando. Fala pra ele parar de gritar, porque... Vê se não tem ninguém, porque é muito coincidência ele parar bem ali, velho. Vê se não tem ninguém pelo... Fica esperto, fica esperto. Eu vi um carro passando lá no fundo. Quem foi? Eu, 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 eu de porte, relaxa. Eu estou andando o perímetro pra ver se você é por isso. Tá, irmão, vamos lá, então. O que você quer saber? Tá gritando ainda. Tá gritando aí o cara, irmão. O cara tá morto, e aí? Poxa, não tem ninguém aqui perto. Vocês mataram o cara e não sabe. Matou o arrego? Porra. Vocês mataram o cara, irmão. Eu procuro que eu não sei. Ele tá gritando aí, mano. Gritando muito. No meu quadro lá, o cara deu como falecido, mano. Vocês mataram e não viu. Matou, mano. Estou te falando sério. Puta que pariu. A gente matou o cara e o cara falou que não matou, mano. Por que que ele tá gritando, porra? Esse cara tá metendo louco. O que que eu tenho a ver com essa porra, mano? Vim fazer um trampo aqui. Você precisa disparar atrás de mim, não, truta? Só marcar o encontro. Dizeram que tava de roupa azul quando ele saiu da quebrada. Ele me pediu ajuda. Só que eu tô naquela, né, irmão? Como é que eu vou ajudar o cara se eu sei que o cara vai ser rajado? Tava. Tava sim com o moleque também que morreu, provavelmente. O cara morreu, mano. Tô só olhando aqui, velho. Esse cara tá metendo louco, tio. E a casa abre também. Porra nenhuma, eu saio com outra pessoa, mano. Não sei de onde você tá tirando essa informação, não. Ele falou comigo no rádio. Tava ele mais um. Aí eu te dei de essa merda desse carro, o senhor ficou fitado. Eu falei, eu falei pra você não ir nessa merda, mano. Por quê? Porque eu falei, ó, o cara chegou pra mim e falou, velho. Quem que é esse cara que quer me cobrar? Eu falei, velho, o cara é meu camarada. Eu não vou me meter nessa porra. O cara é meu truta. Eu corri essa mina do cara também. E se você mexer com a mina do cara, eu tô com raiva também. Com certeza eu tinha resolvido na hora. Eu recebi uma informação aí, tá ligado? Depois que a gente matou esse tal cara de azul aí, Esse filho da puta apareceu lá no hospital, mano. Tava lá no hospital escuro, mano. Sei não, porque eu tava no hospital. Tava no hospital com três caras de preto camuflado, mano. Tô sabendo disso não, mano. E esse cara não tem como ter saído vivo dessa situação não, porque eu bati rádio, chamei o cara, nada de responder. Chamei outros caras. Tá metendo louco, filho. Nada de responder. Fiz meu trampo ali. Desde o início eu tava desconfiando desse cara aqui, mano. Eu tô achando que ele tá metendo louco, mano. Não tem papo torto, tá ligado? Não tem. Eu te falei, irmão, que se fosse comigo eu já tinha dado uma bala na cabeça dele. Esse plano aí ia dar ruim, porque o cara tava veiaco. Falei pra você. A única vez que eu ouvi ele no rádio, que ele trocou de rádio. Tá enrolando pra caralho esse aqui, mano. A única vez que eu falei com ele. É, mano. A perseguição chegou nisso aí, filho. E eu tô de AK e tô pesadão. Tô esperando. A última vez que eu falei com ele. Foi no Bia e depois disso ele virou pra mim. No desespero, ele deve ter ligado o rádio da MC. Porque ele falou que não tava sozinho. Aí eu falei, mano, mas como que você não tá sozinho se o nosso quadro de aviso aqui fala? Que só tem três trabalhando nosso aqui, dos motocas. Aí ele falou, ah, mano, eu tô com os caras aqui. Eu falei, ah, velho, se vira, velho. Se morrer, então a gente não vai ver mais ele com essa roupa, tá ligado? Nada de motoqueiro por aí andando, né? Ah, mano, provavelmente acho que você não vai ver ninguém de moto andando mais. É um bom tempo que eu não vi essa jaqueta. De boa mais ou menos aqui, mano. Deixa eu perguntar aí, mais uma vez, sabe? Alguém tem um remédiozinho, mano? É que eu caí de um muro de um metro e... Aparentemente, dá ruim. De mágica furada aí, mano. Tem sentido. Esse é o que é trabalhador, passou aí? Isso, isso. A gente tá marcando aí pra ele só meter o pé quando vai acabar. Não dá informação nem nada, tá ligado? Cadê? Polícia, polícia, polícia! Polícia, polícia, polícia! Caralho, polícia, polícia! Caralho! Vai, 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 vai. Seca, 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 seca! Polícia, polícia! Vambora! Aí era pra mim ter atirado elétrona! Vamos embora, vambora, guys. Vamos embora, tio. Tem muito pra atirar, velho. Vina bem, vina bem. Vina bem, vem na bem, alguém. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai! Cadê? Cadê? Cadê todo mundo? Vambora? Vambora não, vamos buscar SPM. SPM conseguiu sair ainda? Saímos. Não, é que a gente amorou muito para atirar. Cê é louco? Esses caras tomaram muita rajada, mano. Tomou demais. Caralho, parecia uma chuva. Sabe para onde ele foi? Não fica parado assim não, porra. Cê é louco. Não fica parado com o carro se ele estiver no chão. Não fica parado. Não fica parado com o carinha não. Você foi por onde a polícia foi? É, fica por aqui não, fica por aqui não. Vamos vazar, vamos vazar. Uma coisa? Vamos vazar. Bora, bora embora. Bora é melhor. Caralho, com essa bala na polícia. Rapaz, foi uma chuva aí, mano. Pra mim ter matado ela, mano. Só que eu demorei muito para atirar. Polícia, polícia. Polícia de moto passou por nós aqui agora. Onde eles estão? Passou, outra aqui, perto do ferro velho. Perto do antigo desmanche. Era o porto da VK, né? Era o porto da VK. Relaxa. Não, a internet liberou. Estou por atrás. Não vai pra lá não, que eles podem estar a pé lá já. Eu matei só sim. É o Erick e Primos, eu não sei. Eu posso ir embora, eu vou embora então. Vai embora, vai embora. Madereira. Estou salvado, estou salvado. Vai, vai pro Norte e vou lá pro Madereira lá em cima, tá ligado? De boa, de boa. Vai pro Norte. Vai pro Norte. Mas essa viatura também tem muito tiro, mano. Não é possível. Caralho, porque aquele carro ficou em pé ainda, velho. Não, não. Não é possível não. O que é aquilo, velho? Foi mais de 200 balas naquele carro, velho. Não, muito mais. Só a minha foi umas 60. Caralho, velho. Minha mãe do céu, que tanta bala. Eu não sei que não se trago. Mano, eu acho que aquele pneu furou, mano. Vai variando. É, tipo, é diferente. Não, se aquele carro não furou pneu pra mim, aquele carro é todo blindado, filho. Não é estranho, não é estranho. Chegou todo mundo embora? Está saindo pro Madereira também. Está aqui perto do frigo aqui. Frigo é grande? É tudo bom, velho. O bagulho foi grande, fala tu. Caralho. Puta que pariu, mano. Meu informante é copiado. Falei, mano. Pô, mas quase que ele roda ali, né, mano. Não, mas eu digo o cara que ajuda a nós. Ah, sim, sim. Falei que não era pouca coisa, pô. Falei que não era uma rajada bonita. Mas você estava meio atrapalhado, xuxim, mano. Não, é que eu estava meio estressado também. Meio estressado com esse cara. Está de boa, então. Então era o cara, então. Aquele de azul era o cara. Positivo. Positivo. Demorou, então. Aqui não, aqui não. Lá atrás dela mesmo. Pode ficar lá atrás dela. De onde? Lá à direita ali. Vai reto, vai reto. Vira direitinho agora que é isso. Então de onde? Aqui ninguém acha. Entra no buraco aí, já era. Tá, tá. Encosta ali, encosta ali, na frente. Aí. Aqui, ó. Não, aí vem. Mas fica atrás da casa. Atrás da casinha, tá. Ali. Safe. Que eu não acho mal. Pô, mas se aqueles policial não levou pelo menos uns 30 tiros, não é preciso isso não. Que isso, mano. Fala, chuma, velho. Caralho, guys. Ficou doido hoje, mano. Foi um vídeo mais ou menos porque, mano, ficou muito bagunçado no início, velho. Mas deu pra... O objetivo foi alcançar. A gente pegou o cara que quase matou o idiota aqui na facada. E no final veio a polícia, mano. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu. Falou, mano. E agora a gente vai sumir um pouquinho e depois a gente volta. Fui. Fui. Fui.